O princípio é muito simples, o bastão é um bastão de ferro de 30 cm, um cano de ferro, e sobre esse cano se enrolam camadas de papel celofane, que é o material orgânico, e papel de alumínio, esse que se usa em cozinha, que é exatamente 30 cm, e que em formas concêntricas. A primeira volta é do papel de alumínio, em contato com o ferro, depois vem o celofane envolvendo e junto com o alumínio, e no final dá-se duas voltas de papel celofane sobre o alumínio. São 40 camadas. Agora, esse bastão tanto é um aplicador de energia, vamos dizer, se eu tiver um deficiente em algum lugar com falta de energia, uma dor qualquer que esteja produzido. Por quê? A falta de energia é da dor. A gente segura o bastão e aproxima do ponto onde estiver sentindo dor. a energia da mão, e são as mãos e os olhos que mais emitem energia, são as duas partes do corpo mais emitem energia, então essa energia é projetada sobre o local que a gente quer aplicar. agora, se ao contrário, se a gente quiser drenar a energia, uma energia doente, minha mulher uma vez teve uma neurite, depois tive outros pacientes assim, ficou com a mão esquerda em garra, não podia mais pegar objeto nenhum. Aí eu coloquei, ela segurou o bastão, esse bastão eu liguei o fio, liguei esse fio à água e imediatamente ela teve alívio. O alívio durou poucos minutos, porque logo a água ficava saturada da energia doente. Aí eu tinha que tirar, jogar aquela água fora e pôr outra. Até que no dia seguinte eu achei, eu estava no Biscão de Mauá, então levei ela para a beira do rio e ela jogou, ficou fila na água corrente e ela ficou uma hora mais ou menos ali e nunca mais teve nada. Fui curada. Eu uso, sempre que há qualquer processo de dor ou então um processo inflamatório, por exemplo, um furuco, alguma coisa e já consegue sumir um resultado bom. O que é importante se lembrar é o seguinte, se a gente fizer drenar a energia de algum lugar, não pode pegar com a mão, porque daí a mão vai drenar a energia. Tem que colocar um plástico, porque o plástico não deixa passar energia alguma. Zero. Não passa? Totalmente. Não passa nada. Então, se a gente coloca plástico, a energia não passa. Se usar, por exemplo, algodão, decido de algodão, a energia passa toda. Se for de poliéster, por exemplo, já passa parte, porque é sintético. Todo material sintético bloqueia a passagem de energia. O algodão deixa passar integralmente. Então, a pessoa envolve o plástico, pode segurar o bastão e colocar ele perto do local onde há infecção, onde houve a infecção e faz a drenagem da energia. A gente liga o bastão, joga para a água e faz a drenagem da energia doente. Ali. A forma piramidal é uma forma de captação de energia, por exemplo, debaixo das caixas que eu mando construir, eu mando colocar pirâmides, porque aí eu junto a antena de energia código, que é a pirâmide, com o acumulador, que é a caixa. Desde que seja colocada embaixo, aumenta a potência da caixa. E embaixo. O que é que você coloca? Eucatex, pirâmide simples, de qualquer maneira. Madeira? Madeira, desde que construí-la e colocá-la certamente. Essa aqui, ela, essa forma piramidal, desde que colocar desse lado paralelo ao norte-sul, ele passa a captar energia. Se a gente coloca, em cima dessas pirâmides, esta placa que é, de um lado, cobre, do outro lado, matéria orgânica, isso aqui é um tipo papelão, fibra. Então, essa matéria orgânica capta, quer dizer, a forma piramidal está captando energia, a matéria orgânica está captando, e quando a gente precisar de aplicar a energia em qualquer lugar, é só colocar a parte do cobre em contato com o local. E tem algumas horas de energia, mas nada, é só isso, é só colocar uma melhora imediata nisso. E esta pequena eu uso para colocar no bolso, por exemplo. Como a vida tensa que as pessoas vivem, cúmulas, agressões, essa coisa toda, então a gente tem que colocar, manter as coronárias dilatadas. Então, essa plaquinha a gente pode usar no bolso, colocar a plaquinha com a parte do metal em contato com dentro da camisa. Se a camisa for de algodão, é total a passagem. Se for de um poliéster, com um pouco de algodão, já passa menos, será o mesmo resultado. Então, se em contato com a pele seria melhor, mas seria mais complicado colocar, mas dentro do bolso eu não ensino. É a forma piramidal que serve de antena dessa energia cósmica. E a caixa é a sequência de materiais, a sequência de material orgânico por fora e o condutor da energia, que é o metal por dentro da caixa, é que faz a captação. É só a sequência de material. Se for invertido, se colocar o ferro por fora, a madeira por dentro da caixa, essa caixa, em vez de beneficiar a pessoa, faria mal, porque iria tirar a energia da pessoa. Não, é simples, mas isso aí qualquer carpinteiro pode fazer essa caixa. Qualquer carpinteiro ou uma pessoa melhor. A primeira caixa e algumas outras caixas pequenas, que eu fiz para sementes, a caixa para o planto, aumenta muito a germinação das sementes, acelera bastante. Então, é uma outra aplicação importante. A agricultura. A agricultura também. A aplicação dessa energia pode ser múltipla. Energia da vida, da vida. A agisse, aindaneté. A agisse, aindaneté.